Oi minha gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Nathalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Mas o sextou por aqui não é de curtir, não é de nada, minha gente. É de muito trabalho mesmo. Vou compartilhar um pouco da minha sexta-feira com vocês. Agora são oito e meia da manhã. Minha sexta-feira já começou bem mais cedo. Já fiz muitas coisas por aqui. Já te convido pra deixar o like, pra me ajudar a fortalecer o canal. Se você for novo, se inscreve. Estamos rumo a 4 mil inscritos aqui no canal, então vai e se inscreve. E agora vamos lá no centro comigo, tá? Estou precisando fazer umas compras de reposição para a doceria. E aí eu vou lá no centro e vou levar vocês comigo. Eu tô esperando o meu irmão chegar e vou com ele pra ser rápido, porque o dia hoje tá bem corrido. Deixa eu fechar aqui a janela. O dia hoje tá bem corrido, então se eu for de ônibus eu vou perder muito tempo. E se eu for de Uber eu vou gastar. E eu não quero gastar. E aí eu chamei meu irmão pra ir de moto comigo. Eu tô esperando ele pra gente ir. Ó, já deixei minha cama arrumadinha, né? Pra quando eu chegar não ter tanta coisa pra fazer. O quarto de lavinha também já tá todo arrumadinho, ó. Todo organizado. Aqui na mesa, ó, eu tenho produção de brownie e recheio de ninho, né? Porque a gente sai, mas a gente já tem que deixar tudo adiantado, minha gente. Porque se não deixar pronto, a gente se atrapalha tudo, né? Aí aqui na pia tem louça pra guardar. E isso aqui foi que eu acabei de tomar café. Mas aí eu já vou descendo, que meu irmão disse que já tá saindo de casa. Tá gravando, tia? Tá gravando, tia. Tá gravando, tia. 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 Minha gente, cheguei É o estado do cabelo Deixa eu abrir aqui Pra entrar a claridade em um ventinho Que eu tô morrendo de calor Tá quente hoje, viu? Muito quente Fui lá bem rapidinho, gente Fui no pé e voltei no outro Como se diz a história, né? Mas vou mostrar aqui a vocês, tá certo? Que eu trouxe Foi pouca coisa Mas coisas necessárias Que eu não posso deixar de ter Porque senão eu perco venda, né? E a gente não quer perder venda E aí deixa eu mostrar aqui a vocês Organizei aqui as coisinhas que eu trouxe Aí, ó, peguei aqui Essas forminhas pétalas Pra os brigadeiros Eu sempre pego na cor branca Que tem 100 unidades Eu ainda tenho aqui em casa Eu peguei mesmo só pra Dizer que eu peguei e não faltar aqui Mas eu já tenho É suficiente, né? Mas eu sempre gosto de trazer mais Aí essa forminha aqui Eu uso a número 5 Pros meus brigadeiros Branquinha também Eu sempre gosto de usar branco Durex O meu já tinha acabado desse fininho Aí eu aproveitei Peguei Que é pra fechar os saquinhos do brownie Peguei aqui, ó 4 Saquinhos de confeitar Na verdade eu tinha pegado 3 Mas aí eu acho que um veio colado Aí acabou vindo 4 Mas tá ótimo Não se perde Que eu sempre Que eu uso bastante Aí peguei aqui a fita Que eu uso Essa corzinha aqui, ó Pras minhas embalagens Menores Eu gosto de fechar com a fitinha E peguei Essa corzinha aqui de fita É rosa bebê Pra uma encomenda de De mini brownies Aí a cliente pediu Pra que a fita fosse rosa bebê Aí já peguei, né Pra deixar guardadinha Peguei também Esse potinho aqui, ó Que eu uso Pro meus bombons cremoso Tava faltando Já acabou ontem Aí eu fui lá Pra audienciar mais, né Inclusive eu achei ele bem caro Dessa vez Eu sempre peguei ele Com precinho bom Mas desse mês Tava carinho Aí peguei também Aqui as folhas Essa folha aqui Eu vou testar ela Pra um mini brownie Para os meus brownies Tamanho normal Eu uso essa daqui Tem gente que usa o saquinho, né Mas eu ainda não encontrei Dos saquinhos Por aqui pra vender Aí eu compro a folha E dá certo Aí peguei também Esse pote de Nutella Né Isso aqui vale ouro, minha gente Peguei ele De Esse aqui é 650 gramas Tava precisando Já tinha zerado Minha Nutella também E peguei também As embalagens Pra brigadeiro, né Embalagem de 12 unidades Aqui tem 10 embalagens Eu tenho Eu acho que eu só tenho 3 unidades aí Aí eu comprei O saquinho com 10 E essas foram As comprinhas Que eu tava precisando Como recentemente Eu fiz compra de reposição Aí Hoje Eu não tava precisando De muita coisa Mas Isso aqui pra mim Era tipo uma necessidade, né A Nutella O pote O saco Pra brownie Tudo isso Era uma prioridade Que eu tinha que ter Eu vou aproveitar Que ainda falta Meia hora Pra pegar a lavinha Na escola Como vocês sabem Ela estuda pela manhã Ela ainda tá na escola Aí eu vou aproveitar E mexer Uma panela ali De brigadeiro Que eu tô precisando De massa de brigadeiro Pra produção de hoje Gente Já botei aqui Minha toquinha Já lavei minhas mãos Já tá tudo limpinho Agora vamos lá Iniciar A produção de brigadeiro Né Ontem eu fiz Algumas massas Mas ainda falta Fazer, né Aí vamos lá Fazer aqui A massa de Brigadeiro de chocolate É função, viu gente É da hora que acorda Até a hora que vai dormir Eu preciso comprar Um pote Pra botar meu chocolate Que eu deixo no saco Assim, ó Esse saco é de um quilo Eu deixo ele no saco Mas Fica ruim, né Pra manhã Esses dias eu tava pensando Né Eu digo Meu Deus Eu gravo tanto vlog Né Do meu Deus Acho que o pessoal Já tá enjoado De ver Só o vlog Aqui no canal Aí eu digo Vou perguntar O que é que eles Querem ver por aqui Pra não tá Um conteúdo repetitivo Não sei se vocês acham O conteúdo repetitivo Deixa aí nos comentários Pra eu saber Não precisa ter vergonha não Pode deixar, tá Eu vou ter maturidade Pra saber Pra ler, né É Se vocês acham repetitivo O que vocês gostariam De ver por aqui Se quiser Pode deixar sugestões De vídeos Pra mim tá trazendo O que é que vocês Querem ver O que é que vocês Querem assistir O que é que vocês Gostariam de saber Se vocês gostariam Que eu fizesse um vídeo Respondendo perguntas Aí vocês podem deixar Perguntas aí Nos comentários Também Que aí eu posso gravar Um vídeo Respondendo Né Pra trazer Um conteúdo bom Pra vocês Um conteúdo bacana Uma coisa que vocês Gostam de assistir, né É importante Vocês gostarem De assistir também O conteúdo Não é só Ah Eu gravar O que eu quero gravar Não Vocês precisam Gostar De acompanhar Eu sei que vocês gostam Tem gente aqui Que não perde um vídeo Aqui no canal Ela tá sempre aqui comigo Eu sou muito grata Ó Tocando de leite agora Eu sou muito grata A todos Que me acompanham Aqui A gente tá bem pertinho Chegar aos 4 mil inscritos Bem pertinho mesmo Nesses dias A gente chega Se Deus quiser E tem gente aqui Minha gente Que me acompanha Desde o início Do canal E Não perde um vídeo Levar pro fogo Esse brigadeiro Agora Já botei aqui Gente Ó Meu brigadeiro Isso aqui é manteiga Tá Botei aqui no fogo Né E agora Vou mexer Até Acertar o ponto Né Massa pronta Minha gente Olha só Que massa linda Vou deixar aqui Pra esfiar Vou tirar aqui Minha toquinha Meu Deus Sem nem como ficar Com o cabelo arrumado Não minha gente Assim não Mas deixa eu Dar um jeitinho ali Que já deu a hora De pegar a lavina Já são 10 e meia E aí eu vou Só amarrar direito aqui Pra descer e pegar ela Pronto Tem um nozinho aqui Bora lá né Pegar a criança Quando chegar Ainda tem mais duas Massa pra preparar Peguei a cria Na escola E agora Vamos subir Pra cuidar né É Deve ser Alguma criancinha Que estuda Na mesma escola Que tô Chegamos Bebeu uma aguinha Aqui Tô morta Fui no centro Cheguei a né Bebe água Não gosto muito gelada Não Essa tá delincando As lentes Tô cansada Blusa preta ruim Porque enche de pelinho né A minha tá cheia de pelinho Agora eu tenho Agora eu tenho três Massas pra fazer Mas antes Eu tenho que Postar alguma coisa né Que tem que postar No Instagram da loja E aí Ontem eu não consegui Fazer o pôster E hoje é dia Do cliente Hoje é 15 de setembro Dia do cliente Eu vou dar um descontinho né Pra os meus clientes E aí eu ainda não preparei o pôster Então Antes de eu começar a mexer A massa E preparar o almoço Que ainda tem o almoço Pra preparar Eu tenho que Fazer esse pôster Pra postar Né Ai Jesus Cristo Gente já postei O que eu tava precisando Postar Já fa... Eita dona Olha pra aqui Minha gente O que Lavina fez Vou até olhar o banheiro Como é que tá Deixa eu botar essa roupa aqui Que eu acabei de apanhar Olha a situação Desse Olha isso Minha gente Que a menina Sujou tudo aqui ó Pegue um pano Pra limpar Minha gente Lavina Tá naquela fase Terrorista De tipo De virar Enquanto eu tô fazendo Qualquer coisa Ela tá aprontando Ela pegou Tinta guache Meio as mãos todinha E foi Lavar Pra ficar melequento mesmo Nem lavou Só molhou Pra ficar melequente Saiu pingando No meio da casa Ela foi lá limpar Porque ela faz Minha gente Ó aqui Eu vou mostrar pra vocês Meu Deus Ó isso aqui Minha gente Olha isso aqui É Tá pensando o que eu faço? A vida não é um morango não Minha gente Postei Já falei lá Já respondi algumas mensagens De alguns clientes Apanhei as roupas Agora eu vou guardar Essa louça Que já tá toda seca E vou Preparar o almoço Aqui pra me ajudar Enquanto Eu tô fazendo a comida Pra parar de aprontar Aí eu deixo aqui Só os que dá Pra ela lavar Tiro faca Tiro vidro Deixo só esses fases Que é pra ela ajudar O resto Eu já lavei Tem não Mamãe tirou Isso aqui não é faca não Isso aqui é um negocinho De alguma embalagem Entendeu? E liga a torneira Pra não gastar muita água Tá? O fogão que tá Muito sujo Mas aqui Já temos arroz Cozinhado Tô fazendo um franguinho Botei no fogo agora Vou cortar aqui As batatinhas Pra botar dentro Do frango Que eu gosto E se ela tá aqui Lavando as coisinhas dela Gente Enquanto o almoço Tá no fogo Tô aqui Mexendo mais uma massa De brigadeiro Esse aqui é o de Nesquik E olha Essa cor Gente Que coisa mais linda Eu boto Nesquik E um pouquinho De corante em gel Duas gotinhas De corante em gel Tomei um banho Pra refrescar Porque Hoje Tá quente Viu? Que dia minha gente Olha esse sol Tá pegando fogo Terminei de fazer o almoço Fiz a massa De Nesquik E dei banho Em lavinha Tomei um banho Aí agora Eu vou almoçar Eu achei que O meu celular Tava carregando Minha gente Não encaixou direito No carregador Aí tá 5% Vou deixar carregando Tá? Depois Quando carregar Eu vou mostrando Mais a vocês Tá certo? Gente Tô aqui Com a minha Baguncinha diária Né? Aquela baguncinha Que a gente gosta Tô aqui Produzindo brigadeiro Produzindo brownie Tô na correria Tá difícil De mostrar a vocês Mas tô aqui Mostrando, né? Como é que tá sendo Aqui Gente Dei uma pausa Lá nas produções Mas em convívio Eu deram uma pausa E Mãe chegou lá em casa Me chamou pra vir Resolver um negócio Com ela E aí eu vim Daqui a pouco Eu tô voltando Pra casa E É isso É assim que tá sendo Minha sexta-feira, né? Função de casa Trabalho Agora eu vim aqui Com manhã Gente Chegamos E olha a zona Que tá Essa casa Minha gente Tá? Verdadeira bagunça Viu? Ó Olha isso aqui Tudo fora do lugar Louça pra lavar Tudo pra fazer Chegamos agora Tô morta Sou com sono Já Vou jogar poto Logo cedo Vou tomar um banho Poderia ir fazer as coisas Mas vou tomar um banho Porque eu tô toda Me coçando Não sei Se foi poeira Eu fui pra um lugar Que tava cheio de poeira Sabe? De gesso De pó De gesso Aí eu tô toda Me coçando Aí eu vou tomar um banho E depois De arrumar essa bagunça Hoje é sexta-feira Eu tô morta De cansada Amanhã Qualquer coisa Arrum Minha gente Eu não quero Me preocupar com isso Assim Eu não quero Já me preocupando Né? Que amanhã O dia é puxado Né? Porque tem entrega Pra fazer e tudo Mas enfim Vou tomar um banho Aqui, tá? Daqui a pouco Eu volto Pra falar com vocês E olha o que chegou Aqui pra gente Comer Hamburguinho Minha gente Chegou o hamburguinho Lá do jacaré Burger Acabou de chegar Aqui pra gente Recebidinho Delicioso Né, filha? E olha Vamos abrir Pra ver Esse hamburguer Nunca provei Vou provar Pela primeira vez Gente Voltando aqui Dias depois Pra finalizar Esse vídeo Pra liberar Pra vocês Hoje é segunda-feira Eu gravei esse vídeo Na sexta Como eu falei Pra vocês Que ia gravar Minha rotina Da sexta-feira A intenção Era postar No sábado Mas eu não consegui E aí Tô postando Hoje Que é segunda-feira Vou postar Hoje E editando Eu vi Que eu não tinha Finalizado Né? Mas depois Gente Que a gente Comeu o hambúrguer Né? Que a gente recebeu Fiquei por ali Assistindo Lavei só uma loucinha Gente E fiquei Sem fazer nada Não fiz nada Aí quando foi No sábado Acordei logo cedo Já naquele pique Nas funções Pra organizar A casa toda E Acabei não conseguindo Vindo aqui Finalizar o vídeo Né? Mas enfim Gente Minha sexta-feira Foi como vocês Puderam acompanhar Daí Né? Corrida Mas faz parte Do dia-a-dia Correria Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Se gostou Não esqueça De deixar o like Que é muito importante Pra mim Me ajuda muito O like de vocês Se inscreva Se você for novo E ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo Me segue também Lá no Instagram Tanto o meu pessoal Que é o Arroba Maternando com a Avina Quanto o meu profissional Que é o Arroba Docinhos Gourmet Da Nath Vou estar deixando os links Na descrição do vídeo Tá bom? É isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau